Olá, aqui é Pedro Guzmão do Fusões e Aquisições 360 e hoje eu vou te apresentar um caso prático de divisão de participação societária em caso de fusões e aquisições. É um exemplo simples, mas muito ilustrativo. Então vamos lá. Eram dois amigos, ambos trabalhando, ambos tendo seu próprio negócio na área de alimentos, um sendo uma lanchonete fixa, um ponto fixo na cidade, enquanto o outro tinha um food truck, aqueles caminhãozinhos que rodam, circulam pela cidade e vão vendendo suas comidas de forma itinerante. Ambos vendiam, basicamente, sanduíche e refrigerante. Esse era o foco do negócio. Então eram coisas bastante parecidas do ponto de vista de produto. O que é que eles decidiram depois de mais ou menos um ano de conversas, eles entendiam que seus negócios estavam mais ou menos estabilizados, eles entendiam que se eles juntassem forças, seria muito mais fácil para que eles tocassem o negócio, com menos esforço, com menos preocupação, seria bom para todos os dois. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, olharam quanto cada um havia investido no seu próprio negócio, o cara da lanchonete havia investido 750 mil reais, enquanto o cara do food truck 250 mil reais, e no total daria um milhão de reais de aporte. O que é que eles fizeram? Pegaram e simplesmente dividiram por quanto cada um havia aportado no negócio original. E esse cara ficou com 75, esse ficou com 25%. Isso aqui é o certo, é o ideal? Não, está errado. Mas vamos olhar um pouco mais de detalhe dessa transação. Se você olhar para quanto cada um gerava de lucro ao ano, você vai ver que a lanchonete estava gerando cerca de 240 mil reais, enquanto o food truck estava gerando 180 mil reais. Ou seja, o lucro anual dessa empresa era de 420 mil reais, da nova empresa. Sendo que, como esse cara tinha ficado com 75%, ele recebia 315 mil e esse 105. Olha só, esse cara aqui do food truck sozinho, ele ganhava 180 mil por ano. Agora ele passou a ganhar 105. Ele teve uma redução na sua rentabilidade, no seu valor, certo? Com essa fusão, com essa participação de lucro. Para que ele tivesse mantido a mesma rentabilidade, não tivesse diminuído a sua participação nos lucros, ele teria que ter 43% de participação no novo negócio. Aí você pergunta, isso aqui é a forma correta de fazer? Não. Essa forma ainda está errada, essa forma está equivocada. A solução para isso é você fazer uma avaliação econômico-financeira de cada uma das duas empresas separadamente para poder ter o valor do novo negócio conjunto e ver quanto cada um de fato colocou. Porque se você pegar e vender a sua empresa sozinho, o outro vender a sua outra empresa e os dois colocarem só dinheiro no negócio, é isso que eles estão criando como um negócio novo. É isso quanto vale a sua participação no novo negócio. Então, como é que ficaria isso se a gente tentasse olhar dessa forma? Existem várias metodologias de avaliação da empresa. Eu escolhi a avaliação por múltiplos, que é uma avaliação amplamente utilizada, amplamente reconhecida pela sua facilidade de uso e que seria fácil da gente fazer um pequeno exercício. Então, essa avaliação, ela considera que você vai vender a sua empresa, o que o seu negócio vale, um valor médio praticado pelo mercado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa relacionar várias transações similares de empresas parecidas com a sua, localizadas em uma região geográfica similar, que tenham mais ou menos a mesma rentabilidade. Enfim, você vai pegar aquele valor que foi transacionado, vai dividir por algum índice daquelas empresas e vai ter um benchmark, você vai ter um múltiplo. Por exemplo, você pode ter... Essa empresa foi vendida por tantos mil reais, tantos milhões de reais e tinha uma receita de tanto. Se você divide o valor dela pela receita, você chega em X vezes a receita. Se você pega... Ah, essas empresas tiveram um lucro de tanto, divide... Desculpa, tiveram um valor de tanto, divide pelo lucro de tanto que elas tiveram, você vai ter um múltiplo de lucro. Então, você pega essa amostra, tira a média da amostra, eventualmente você faz algum tratamento estatístico antes, exclui, tira alguma parte que está ali dentro, fora do desvio padrão, e você vai ter um valor, um índice de referência para você aplicar na sua própria empresa. Essa seria a solução adequada para você valorar o seu negócio e depois comparar as participações. Então, eu peguei aqui, hipoteticamente, um múltiplo. Digamos, apenas para esse exercício, que a lanchonete no mercado tivesse um múltiplo de lucro de aproximadamente 4 vezes o seu lucro anual. Ou seja, a lanchonete, em média, vale 4 vezes quanto ela dá de lucro ao longo do ano. Nesse caso, seriam 240 mil reais de lucro, vezes 4, ela valeria 960 mil reais. E digamos que a gente observou que o mercado tem pago cerca de 6 vezes o valor do lucro, nos casos do food truck. Então, você teria 6 vezes 180 mil reais, que te daria um valor de empresa de 1 milhão e 80 mil. A nova empresa, então, ela valeria a soma desses dois carinhas aqui. 2 milhões e 40 mil reais. Se você colocar isso aqui dividido por isso, você passa a ter a participação com base no valor de cada empresa. E agora você observa que isso se inverteu. Esse cara aqui, que é o do food truck, ele tinha 25% naquele cenário original, num cenário que foi efetivamente feito pelos caras. Só que, na verdade, ele deveria ter 53%. Uma diferença muito grande. Veja quanto de dinheiro ele deixou na mesa. Ele perdeu muito dinheiro nessa transação. Então, essa questão de divisão societária com base no investimento, com base no lucro, ela não está correta, ela não está adequada. É preciso você ver quanto cada negócio vale para poder entender quanto cada sócio está, de fato, aportando. Não está aportando como dinheiro, mas está aportando aquela sua empresa na transação. Isso é o que tem que se levar em consideração. Então, dica, observa bem isso, porque faz toda a diferença nessa questão de divisão de participação societária. E se você tem interesse no assunto avaliação de empresas, eu gostaria de te convidar para participar de um webinário online e gratuito que eu realizarei no próximo dia 15 de maio, às 20h30, no horário de Brasília. É um webinário ao vivo, você vai poder fazer perguntas e respostas e nesse webinário o foco será a avaliação por múltiplos. Como eu já falei aqui hoje, é uma metodologia amplamente utilizada, ela é muito fácil de ser aplicada e pode ser aplicada em vários setores, empresas de todos os tamanhos e não é preciso que você tenha conhecimentos prévios de fusões, aquisições, de avaliação de empresas, de finanças. Ela é, de fato, muito simples e ela pode te dar uma ajuda, uma orientação muito grande para você saber se você está vendendo sua empresa pelo preço correto, se você está deixando o dinheiro na mesa ou se você é um comprador se você está pagando caro demais pelo negócio. Então, fica aqui o convite para você participar no próximo dia 15 de maio, às 20h30, no horário de Brasília, do webinário que eu vou ministrar. Um forte abraço. Até mais.